Quer saber, pai? Pode ir. Eu vou andando mesmo. Tem certeza? Não quer ir com o papai Zão aqui, não? Ah, não, obrigada. Tudo bem. Tchau. 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 Deixa eu esperar aqui. Oi, galerinha. Então, vamos? Vamos, mas guarda esse seu celular pra gente não ser assaltado aqui no meio da rua. Desculpa. Vamos. Espera aí, você nem me deu um beicinho. Eu não admito. Desculpa. Não tô acostumada com isso. Olha o Camila ali, Camila. Vem, Pink. Para de me chamar de Pink, sua louca. Eu sei que você tem um canal, viu? Tô ligada na sua. Vai lá guardar suas coisas. Oi, Nath. E aí? Preciso contar uma coisa pra vocês que vai acontecer no refeitório. Ué, diz aí, mulher. E vai ser isso. Uau. Essa eu quero ver. Eu também. Vou indo. Tchau, garotas. Tchau, tchau. Ai. Isso aqui. E aí, Nath? Tchau, 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 tchau. Oi. Preparada? Pra refeitório? Tô mais do que preparada, meu filho. Estamos preparados para tudo aqui? Vamos lá? Ok. Vamos. Vamos. Ai, ui, Deus. Alunos, aquieta-se, por favor. Estou na hora da aula de matemática. Desculpa, professor. Quase cheguei atrasado, não foi? Quase não. Já está atrasado, ok? Vamos. Sente-se. Tudo bem. Eu ainda não acredito que você ia sentar do nosso lado agora. Me desculpe, mas foi obra da princesinha lá, professora. A professora não é uma princesinha. Eu gosto dela. Hum.